Carnaval do Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Resolução, vindo às minhas canções Que vivem na alma da gente Vejo o altar dos nossos corações Que canta o alegre mesmo Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Se inscreva no canal Se inscreva no canal